Bem-vindos ao Mundo EV. Nesta edição vamos perceber as dificuldades da Toyota na transição para a mobilidade elétrica, conhecer a nova secultura elétrica da SEAT, revelar todos os detalhes da criação este ano de uma verdadeira rede de Porsche ultra-rápidos em território nacional, conhecer onde vai ser celebrado este ano o Encontro Nacional de Utilizadores de Veículos Elétricos. No Top 5 de Vendas veremos a dimensão da explosão de vendas do final de 2020. Mas antes de começarmos, e se ainda não o fez, não se esqueça de subscrever este canal e ativar os alertas, para que seja notificado se sempre for carregado um novo vídeo. A Toyota, um gigante automóvel que tem disputado com a Volkswagen, o título de maior constructora automóvel mundial, tem uma relação complicada com a mobilidade elétrica. Sinto pioneira com as preocupações ambientais ao ter desenvolvido a tecnologia de veículos híbridos nos anos 90, com o Prius, no entanto, sempre mostrou desconfiança em relação a veículos elétricos baseados exclusivamente em baterias de lítio. A sua aposta futura foi sempre nos veículos elétricos baseados no hidrogênio, cujo seu veículo de referência, o Mirai, conheceu agora uma nova geração, com um substancial melhoria face à anterior. A Toyota espera que os fortíssimos lobbies pró-hidrogênio da Europa possam forçar os governos a financiar veículos hidrogênio, mas sabe que não é uma solução possível no curto prazo, e como tal, para cumprir as metas de emissão rigorosas no continente europeu, tomou a decisão de recorrer a um plano B. Sendo assim, desenvolveu uma plataforma para veículos 100% elétricos a bateria de lítio, a ETNGA, cujo primeiro veículo, um SUV de dimensões similares a um RAV4, deverá ser apresentado ainda este primeiro trimestre. Este é um período complicado para os construtores automóveis, que têm que fazer uma transição para veículos elétricos, que cumpram as cada vez mais exigentes metas de emissão. Se a Volkswagen decidiu apostar tudo nos veículos elétricos baseados em baterias de lítio, a Toyota hesita, procurando manter todos os caminhos em aberto, incluindo um ambicioso plano de baterias de estado sólido, alternativo a baterias de lítio, enquanto continua a achar que o hidrogênio vencerá a médio e longo prazo. O problema é que com os países europeus a quererem proibir a venda de veículos da combustão daqui a 10, 15 anos, a escolha que a Toyota fizer agora terá um impacto irreversível no seu futuro. Outro construtor asiático, a Hyundai, que curiosamente tem o modelo elétrico e hidrogênio mais vendido no mundo, o Nexo, com 5.400 veículos este ano, sabe no entanto que é nos veículos a bateria de lítio que tem de apostar. Tendo vendido mais de 50.000 veículos do Kawai elétrico este ano, maioritariamente na Europa. Vai continuar com esta aposta, apresentando uma nova plataforma, a E-GPM, cujo primeiro veículo, o IONIQ 5, será apresentado neste primeiro semestre. Num comunicado à imprensa, a Hyundai acrescentou algumas das características deste modelo, nomeadamente a autonomia WLTP de 500 kW e uma velocidade de carregamento rápido acima dos 200 kW, permitindo carregar 80% da bateria em 18 minutos. A Hyundai também acrescentou que até 2025 vai introduzir no mercado mais 23 modelos eletrificados, num objetivo total de vendas de 1 milhão de veículos. Como os veículos elétricos podem também ter duas rodas, a Seat começou a produção do MO e Scooter 125, que chegará a 6 mercados europeus neste primeiro trimestre, e no verão, a Portugal. Esta Scooter será vendida em Espanha por 6.250 euros, e dispõe de uma aceleração rápida, ideal para o circuito cidadino, fazendo dos 0 aos 50 km hora, em apenas 3,9 segundos. Dispõe de uma autonomia de 125 km, mas as baterias são movíveis, facilitando o carregamento em qualquer tomada. Apesar de o nosso país ter sido pioneiro na Europa, na mobilidade elétrica, a nível de infraestruturas de carregamento, vai ficando para trás nos últimos anos, não tendo uma rede de carregadores ultra rápidos, ou seja, acima de 50 kW, apesar dos veículos mais recentes terem capacidade de carregar muito além desse valor. Isto, claro, se excluirmos a Tesla, com a sua rede exclusiva de supercharges, que pode carregar até 250 kW. No entanto, esta desvantagem vai desaparecer em poucos meses. Foi inaugurado, no Conselho da Oeiras, o primeiro carregador ultra rápido, com 160 kW, de um total de 19 que este município decidiu instalar. A MobiE, por seu lado, lançou um concurso para 10 raps de carregamento, que incluirão, cada um, um posto ultra rápido, e a serem concluídos neste primeiro semestre. A rede europeia Ionity, como vimos na edição passada do Mundo EV, iniciou a sua expansão para Portugal, estando neste momento com 4 estações em construção, a serem concluídas neste primeiro trimestre. Finalmente, no mês passado, a Brisa lançou o projeto do Via Verde Electric, que em conjunto com vários parceiros, incluindo a Ionity, vai equipar as suas áreas de serviço com postos carregamento de duplos, um dos quais, um posto ultra rápido. Foi um processo longo, mas no próximo verão, será bastante fácil viajar, de viando a Castelo a Faro, num veículo elétrico, com paragens de carregamento curtas, de 15 a 20 minutos, uma melhoria substancial face à situação atual. Nos serviços de pesquisa da Google, nomeadamente o Google Maps e o Android Auto, passaram a constar informação sobre a rede pública de postos carregamento, incluindo informação sobre o número e tipos de tomadas e a sua disponibilidade. A Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos anunciou que o seu encontro anual vai realizar-se este ano, em junho, na Figueira da Foz. Neste evento, estão sempre representados de forma oficial as principais marcas automóveis, que aproveitam para apresentar os seus veículos elétricos à venda no mercado nacional. Como tal, é um espaço privilegiado para aqueles que querem saber mais sobre veículos elétricos, podendo negociar test drives e retirar dúvidas com utilizadores destes veículos. Também, como habitualmente, existem espaços de debate sobre o tema da mobilidade elétrica. Vejamos agora o Top 5 de vendas nos principais mercados. Na China, o Wuling Wongwang Mini AV voltou a bater mais um recorde mensal de vendas, com 33 mil veículos, aproximados em termos acumulados do Tesla Model 3, que mesmo assim deve terminar 2020 como o veículo elétrico mais vendido na China. Em Portugal, foi um bom mês de vendas para o Nissan Leaf e para o Renault Zoe, sendo que este último ultrapassou o Tesla Model 3 na liderança, havendo, portanto, grande incerteza sobre qual será o veículo elétrico mais vendido em 2020 em Portugal. Na Europa, o Renault Zoe foi mais vendido a nível mensal, tornando-se claro que vai ser o veículo elétrico mais vendido na Europa em 2020. Nas vendas mundiais, o Tesla Model 3, que repetirá o título de veículo elétrico mais vendido no mundo, já ultrapassou os 300 mil veículos vendidos, mais do que em 2019, quando ainda falta apurar o mês de dezembro. Despedimos aqui, convidando-me a ver as apresentações da Toyota e da Hyundai sobre as suas novas plataformas elétricas. Se gostou desta edição do Mundo TV e pretender mais e melhor no futuro, não se esqueça de subscrever este canal e pôr um like. Não custa nada e prometo que voltaremos daqui a um mês.